E essa é mais uma composição do nosso amigo Edu Carreiro Lá de Poções, Bahia, aquele abraço Viver tão longe de tu, bebê, é muito grande a saudade Fui em nome desse amor, que eu vim trabalhar em outra cidade Saio do interior, pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração não tá aguentando pra cada dia pior Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Beber tão longe de tu, bebê, é muito grande a saudade Foi em nome desse amor que eu vim trabalhar em outra cidade Sai do interior pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração não tá aguentando pra cada dia pior Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, mas eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Ei, Nilson, Aguiar, conquistando o Brasil E essa é pros corações apaixonados Meu coração te procura O meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado, coração quebrado Não vou segurar Tonto Apronto, brigo no bar Tô revocado, tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Vão passando as horas Tô de pé na bala Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferim Seu brigo é por ela Eu bebo é por ela É por ela que eu vivo É sucesso É sucesso É sucesso Ei, Nilson, Aguiar, conquistando o Brasil Tô revocado Tô revocado Tô machucado Tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Vão passando as horas Tô de pé na bala Tô de pé na bala Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferim Cego de amor Louco de amor Não correspondido Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferim Seu brigo é por ela Eu bebo é por ela É por ela que eu vivo Ei, Nilson, Aguiar, conquistando o Brasil Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Do que viver nas ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais do seu corpo Nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas vou levando as minhas coisas E prometo não voltar Não vou tocar mais do seu corpo Nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor Eu posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou suportar Mas vou levando as minhas coisas E prometo não voltar Eu posso até morrer de amor Conquistando o Brasil E essa é mais uma apaixonada Você jurou olhando em meus olhos Eu posso até morrer de amor Que não ia me deixar Mas ela me abandonou Meu amor Diz que é de tanto me amar A estrada do destino A estrada do destino Amor Eu não consigo entender Eu te amo Tu me amas Amor E juntos não podemos viver O nosso amor Não foi o amor de verão O lance de carnaval A só pegação O nosso amor Foi pra vida inteira Um amor Um amor Desse jeito Não pode acabar Enfrenta o mundo Mas tem que durar Pro resto da vida Até a morte chegar Saudade dela Saudade dela Você jurou Olhando em meus olhos Amor Que não ia me deixar Mas ela me abandonou Meu amor Diz que é de tanto me amar A estrada do destino Amor Eu não consigo entender Eu te amo Tu me amas Amor E juntos não podemos viver O nosso amor Não foi o amor De verão O lance de carnaval A só pegação O nosso amor Foi pra vida inteira Amor Um amor Desse jeito Não pode acabar Enfrenta o mundo Mas tem que durar Pro resto da vida Até a morte chegar Saudade dela Saudade dela E vem chegando Mais um sucesso Apaixonado Quero esquecer O nosso passado Nada Nada Não importa Mais pra mim Se Nosso amor Terminou Foi O destino O destino Que quis Assim Eu não tenho Culpa Por não Te querer Você não tem Culpa De não Me Amar Já não Resta Mais nada Pra se Fazer Somente O adeus Entre nós Vai ficar Ah 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 Quero esquecer O nosso passado Nada Não importa Mais Pra mim Se Nosso amor Terminou Foi O destino Que quis assim Eu não tenho culpa Por não te querer Você Não tem culpa De não Me amar Já não Resta mais Nada Pra se Fazer Somente O adeus Entre nós Vai ficar Já 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 O Para, Para, Ei, eu sou o Flávia, conquistando o Brasil A vida dá muitas voltas, veja só como ela é Coisas que ninguém entende em uma mulher Não andava nada bem, a paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava, pra chorar depois Tá fazendo tanto tempo, quem de casa foi embora Fui buscar pra minha vida, alguém que me adora Não esqueço aquele dia, lembro como fosse agora Fez a mala e me expulsou, da porta pra fora Hoje chora arrependida, na maior revolta Liga toda noite, sente-me a falta Diz que desse jeito, não dá pra ficar Quantas vezes te implorei, mendiguei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Hoje chora arrependida, na maior revolta Liga toda noite, sente-me a falta Diz que desse jeito, diz que desse jeito, não dá pra ficar Quantas vezes me implorei, mendiguei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Ei, Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Estou aqui Pensando em você Pensando em você Pensando em você Você deixou Um vazio em mim É assim que eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Vivo a sofrer Vivo a chorar 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 O seu amor Vivo a chorar Não consigo ficar Sem o seu amor não faz assim Diga que me ama Não posso aceitar que seja o fim Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar Vivo a chorar Conquistando o Brasil Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpo eu não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias me deixando louco Ou beber de novo pra desabafar E em cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra cura a paixão O bebê é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais E em cada noite que ela dorme com ela Dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra cura a paixão Beber é o remédio pra cura a paixão Beber é a solução Beber é a solução Beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito A desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Ei, Nilson, Águia, conquistando o Brasil E essa é pra machucar os corações, apaixonado Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Solte as asas pra voar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão Arrebente se você quiser Vai levar seu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém por te abraçar E você sentir o seu calor Feche os olhos pra sonhar Pensa em mim Pensa em mim pra te chamar de amor O prazer vai explodir Te conheço Te conheço Te conheço Você vai gritar No desejo de me ouvir O meu nome O meu nome vai querer chamar O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Só quero te dizer Ninguém te amou Nem vai te amar assim Você por certo Você por certo Vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Pois tive tempo de te decorar Pois tive tempo de te decorar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Pois tive tempo de te decorar Comforto! 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 Com Santo Com sudhora Com insulto! Com Com neste Com Em Com Ei, Nilson Aguiar, conquistando o Brasil Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha água matou por sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já lhe disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem me amou e levou a minha casa amou e levou o meu coração Quem já lhe disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem um dia me amou e levou o meu coração Quem já lhe disse adeus não esquece o abrigo Aposto que um dia me amou e levou o meu coração Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Música 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 Aô, paixão, bora recordar mais um sucesso Ei, eu sou o Aguiar, conquistando o Brasil Música É uma mentira Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo diga aquilo que eu preciso ouvir Diga, qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo Que mata meu desejo Que eu gosto Diga que você não vai embora e que esse adeus É uma mentira Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo diga aquilo que eu preciso ouvir Diga, qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga, mesmo mentindo diga aquilo que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata meu desejo Que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo Me mata meu desejo Que eu gosto Me mata meu desejo Me mata meu desejo Me mata meu desejo Me mata meu desejo Hei, Nilson Aguilar Conquistando o Brasil Música Antes de ir embora, deixa-me olhar Uma vez mais, no seu rosto, que sempre vou lembrar Me diz sinceramente, porque deixou de me amar Desculpe, até compreendo, só não sei perdoar Vida, minha vida, meu caminho Eu sei que pedirei adeus por ti Por esse coração, eu amei tanto Mas como acreditar, eu te perdi Música É sucesso! É sucesso! É sucesso! E eu sou a guiar, conquistando o Brasil Perdoa, se fui sincero No meu jeito de agir Talvez, eu não encontre Um jeito de impedir Quem dera, se um simples beijo Mudasse o que passou Música Mas não quero tomar seu tempo Pode ir, meu amor Música Vida, minha vida, meu caminho Música Eu sempre pedirei adeus por ti Música Por esse coração, eu amei tanto Música Mas como acreditar, eu te perdi Música Vida, minha vida, meu caminho Música Eu sempre pedirei adeus por ti Música Por esse coração, eu amei tanto Música Mas como acreditar, eu te perdi Música 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 Tchau, tchau. Hei, Nilson Laguian, conquistando o Brasil E essa é de autoria do meu amigo Dinizio dos Teclados Aquele abraço Nasci no norte de Minas Foi aqui que com esse forró Toguei violão e cavaco Baixo e guitarra Hoje estou no Teclado Agradeça a Deus pelo tom que me deu Agradeça a meu pai pela ajuda que deu Eu nasci para cantar Hei, Nilson Laguian, toca chote Toca sertanejo, forró e lambada Até o dia clarear Forró Só é bom Se amanhecer o dia Se amanhecer o dia E tem que levantar poeira Que levantar poeira No meio do salão Nasci no norte de Minas Foi aqui que com esse forró Toguei violão e cavaco Macho e cavaco Macho e guitarra Hoje estou no Teclado Agradeça a Deus pelo tom que me deu Agradeça a meu pai pela ajuda que deu Eu nasci para cantar Hei, Nilson Laguian, toca chote Toca sertanejo, forró e lambada Até o dia clarear Forró Só, só é bom De amanhecer o dia De amanhecer o dia E tem Que levantar poeira Que levantar poeira No meio do salão Que levantar poeira Que levantar poeira Que levanta o Brasil Amor Meu amigo Raizando os teclados Bora pra cima Uh! E olha só quem já chegou O velhinho apareceu Com a força do azulzinho O velhinho endureceu Doido pra dar sapiseiro O velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro E olha só quem já chegou O velhinho apareceu Com a força do azulzinho, o velhinho endureceu Doido pra dar sapiseiro, o velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro Seguro vem, cuidado com vem, segura o vem Que ele tomou dois azulzinhos E olha só quem já chegou, o velhinho apareceu Com a força do azulzinho, o velhinho endureceu Doido pra dar sapiseiro, o velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro E olha só quem já chegou, o velhinho apareceu Com a força do azulzinho, o velhinho endureceu Doido pra dar sapiseiro, o velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro Seguro vem, cuidado com vem, segura o vem Que ele tomou dois azulzinhos Seguro vem, cuidado com vem, segura o vem Que ele tomou dois azulzinhos Seguro vem, cuidado com vem, segura o vem Que ele tomou dois azulzinhos Seguro vem, cuidado com vem, segura o vem Que ele tomou dois azulzinhos E pra dançar piseiro, tem que ter o pelo em jeiro Sonfoneiro, puxa a foto E pra dançar piseiro, tem que ter o pelo em jeiro Sonfoneiro, puxa a foto E bota pra pingaço, ó É domingão, vai amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, vai amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, aguento não Eu não vou não, aguento não, aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, aguento não, eu não vou não, aguento não Mas de ressaca, porada, aí já tô, é beleza Mas de ressaca, porada, aí já tô, é bebê E pra dançar piseiro, tem que ter o pelo em jeiro Sonfoneiro, puxa a foto e bota pra pingaço, ó É domingão, vai amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, vai amanhecer o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, aguento não, aguento não, aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, aguento não, eu não vou não, aguento não A de ressaca, porada, aí já tô, é beleza A de ressaca, porada, aí já tô, é bebê Música Ei, Nilson, guardião, conquistando o Brasil E essa é de autoria, o meu amigo Amaury Júnior O fera do bailão, segura essa de garoto Se tá ruim pra você, imagine pra mim Estou desempregado, carro quebrado, documento atrasado Peneu recapado, tá tudo ruim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Aluguel atrasado, cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Quem eu amo foi embora, me deu um fora Me diz aí, me diz aí, o que é que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Que vida é essa? Eu tô aqui tomando todas Com saudade de você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você Se tá ruim pra você, imagine pra mim Estou desempregado, carro quebrado, documento atrasado Peneu recapado, tá tudo ruim Se tá ruim pra você, imagine pra mim Aluguel atrasado Aluguel atrasado, cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra mim, se tá ruim pra mim Quem eu amo foi embora, me deu um fora Me diz aí, o que é que eu faço agora? Que vida é essa? Que vida é essa? Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer Eu tô aqui tomando todas Com saudade de você Eu tô à beira da loucura Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer Eu tô aqui tomando todas Com saudade de você Eu tô à beira da loucura Sem saber o que fazer A verdade é que eu não vivo sem você Eu tô aqui tomando todas Eu tô aqui tomando todas E eu tô aqui tomando todas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t E eu sou um águia, conquistando o Brasil Tô revoltado, tô machucado, por dentro e por fora Sozinho na rua, saudade sua, me apavora O carro não pega, solidão me cega, vão passando as horas Tô de pé na bamba, tô ruim pra caramba, não posso ir embora Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara feliz Cego de amor, louco de amor, não correspondido Não sou malandro, não sou bandido, sou simplesmente um cara feliz Seu brigo é por ela, meu bebo é por ela, é por ela que eu vivo Ei, eu sou um águia, conquistando o Brasil Eu vou tomar uma atitude, eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu, eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra, do que viver nas ilusões O que eu não posso é fingir, que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém, e aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais no seu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Mas vou levando as minhas coisas, e eu prometo não voltar Não vou tocar mais no seu corpo, nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor, mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos, quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio, a dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer, não sei se eu vou suportar Mas vou levando as minhas coisas, e eu prometo não voltar